Putz, é bala, né? Eu devia ter entrado, eu tinha só um, agora tem dois aqui. Vamos rasgar? Trocar tiro? Vem, passou, passou. Só um viu, Caixa? Putz, tá com a cor, miseração dele. Que operado foi aí, cara? Você viu? Você viu? Você viu na minha tela? Eu humilhei, né?